A QUÍMICA Algumas substâncias químicas estão tão ligadas à nossa vida ou à nossa civilização, já nem nos referimos a elas como substâncias químicas. A química está presente nas mais pequenas coisas do nosso dia-a-dia, sem que muitas vezes demos sequer conta disso. Com a química mesmo à frente dos olhos.